Caros internautas, boa tarde. Meu nome é Joelma Ospedal, sou diretora responsável do Jornal Comércio da Franca e respondo também pelo conteúdo do portal GCN. Hoje estou aqui para me desculpar com os nossos leitores e internautas. Nós publicamos um erro abominável no portal hoje. A matéria que trata do estupro de uma garota de 14 anos, metida por seu padrasto, foi abordada da pior maneira possível. É um erro abominável. Erros como esse me assombram, porque o nosso trabalho é sério e criterioso. Nós temos mecanismos de controle e de edição para evitar que coisas assim aconteçam. Mas infelizmente hoje esse erro tão triste, tão feio, passou. Um erro não define uma pessoa, assim como ele também não define um jornal. Mas a forma que você se posiciona diante do erro te define. Então hoje, a melhor coisa que eu posso fazer nesse momento é vir aqui a público e me desculpar. Nós identificamos o erro rapidamente. A matéria foi imediatamente tirada do ar, mas não antes que um enorme constrangimento tenha sido causado. Então me desculpa mais uma vez com os leitores. Quero aproveitar essa oportunidade para agradecer a vários dos leitores que se manifestaram neste episódio. Muitos cobrando providências, apontando o erro e querendo uma correção rápida. Em nome de Nina Pimenta, Juliana Pedigoni, Isabela Nunes, Larissa Cagliacci, Mônica Fornaciari, Elayne Visconde, Luma Ferraressi, João Paulo de Andrade Neto, Gabriel Pinheiro, Paula Alves, Janaína Alves, Desculpe, Fran Morena, Toninho Mesquita, Camila Santos, Lorelai Pelisado, Isabela Branquinho, Bruna Andrade, Keila Alves. Agradeço a todos vocês e a todos os demais internautas que apontaram o erro, mesmo os que fizeram de madeira dura, porque o erro merecia, porque vocês me deram a chance de corrigir e refazê-lo. Mais uma vez, em nome da minha equipe, eu me desculpo e agradeço. Obrigada.